E aí tem a compensação. Esse é um doce. Um doce. A gente tem que ver o que tá mais presente em você. Porque pode ser tudo também, né? Olha, tem aí, eu consigo investigar, identificar, são 24 sabotadores. 24? 24 sabotadores. Por isso que a gente tem que conversar pra saber quais são os seus. Os que estão ali mais presentes e gritando mais na sua cabeça. São 24 sabotadores. Então, a compensação é uma que a gente vê aí normalmente. Mas aí eu te pergunto, tá, hoje eu mereço, vou comer tal coisa. Você já pensou quanto você pode economizar? Já fez as contas quanto você gasta compensando com comida? Ninguém faz essa conta, Kelly. Quanto você gasta compensando com comida? Na verdade, você faz essa conta no final do mês, quando vira o teu cartão, que daí você não gasta. Sim, mas parar assim, conscientemente. Não, não tem. Deixa eu ver quantas vezes eu comi sem fome. Porque eu queria comer. Porque eu comi, era uma fome emocional. Ou, deixa eu ver quantas vezes eu coloquei comida pra me dar de presente. Kelly, a conta é altíssima. E hoje tá tão fácil, né? Que você pega o dedinho e fala assim, nossa, aí você não quer ou não. Hum, olha esse que cara boa. Aí você, hum, tô com fome, mas eu não sei o que eu quero comer. Então você não tá com fome, não. Mas é aquela fome verdadeira que a doutora Endocno falou pra gente, doutora Thaís. Isso, isso. Eu vi a entrevista com a Thaís e é exatamente isso. Se você acabou de comer ou se faz o quê? Uma horinha, uma hora e meia, duas horas que você se alimentou bem. Não é fome. É vontade de comer. É fome emocional. E a fome emocional, você não vai matar ela com comida. Tá. Nós falamos só duas. A Thaís e a M falou que tem 24. Tem 24. Não dá pra gente falar tudo. Mas quais são as outras mais assim que você vê que grita nas pessoas assim? A ação mais gritante é perdas, né? Gente que, por exemplo, perdeu o emprego, vou comer, né? Tô tendo um problema, vou comer. Perdas na infância também, às vezes. Por exemplo, uma criança que é o mais velho, aí nasceu o mais novo. Ele perdeu alguma coisa? Na cabecinha dele, ele perdeu o espaço de filho único. Então, ele começa, talvez, lá na infância, né? Compensar com comida. Então, como é a atenção que ele ganha? É uma atenção através da comida. E aí, Kelly, todo mundo que tem um irmãozinho mais novo vai desenvolver isso? Não. Depende da sua história de vida, depende de como os pais lidam, depende de como você interpreta a vida também. Então, por isso são 24 os sabotadores e nem todo mundo tem todos, porque depende muito da sua história de vida e do que você acredita. Perdão, tô te cortando aqui. É porque você tá falando pra mim, Tia, e eu tô assim, ó, minha cabeça tá vagando. Ela vai longe, sabe por quê? Porque daí você começa a pensar, quando você vai na casa da sua avó, da sua tia, ou até na minha mãe, ela faz aquela abundância de comida, que é pra duas, três pessoas, no máximo quatro, né? Vamos lá. E aí, aquele monte de comigo, aí você fala assim, mãe, pra que tudo isso? Não precisa. Mas ela deve ter sofrido alguma coisa na infância dela que faltou e ela não quer que falte pra gente. Isso, porque você ter sofrido uma restrição faz com que você, às vezes, né, no futuro, não é todo mundo, como eu disse, depende de como você interpreta. Ah, eu passei fome, então agora eu não passo mais fome, então eu vou comer tudo o que eu preciso, tudo o que eu quero. E não é assim, né? E eu atendi uma moça uma vez que ela morava em Maringá, mas os pais dela moravam em outra cidade. E ela falou, Tia M, quando eu vou pra lá, o meu pai faz muita comida e se eu não comer, ele vai ficar chateado. E aí eu falei assim pra ela, tá, então vamos fazer o seguinte, você pega um pouquinho e você vai enrolando no prato. Quando ele falar pra você, filha, come mais, pai, ainda tenho, obrigada. Não é? Então ela comia, só que se ela comesse rápido, ele enchia o prato. Se ela comesse rápido, ele enchia o prato. Então eu falei, come devagar, vai comendo devagar. Filha, se você não quer mais, pai, ainda tem. Então ela deixou o pai feliz, ela comeu a comida do pai, né, e ainda emagreceu. Agora, gente, vamos falar a verdade. Eu acredito que a Tia M vai ter que voltar aqui, porque ela tá ensinando a gente lidar com situações, não é? Porque isso que ela acabou de falar, realmente acontece. Se você vai na casa de um parente que você não come, o parente vai achar que você tá desfazendo da comida. Exato. Entendeu? Então a gente tem que saber lidar, saber se como... Você vai ter que voltar. Volto com o maior prazer. Você volta, por favor. Com o maior prazer. E o tio Sidney faz comida boa assim também? Olha, o tio Sidney, né, tinha a tia que fazia tudo, né? A tia, infelizmente, né... Descansou. Descansou. Então o tio tá aprendendo aí. Ah, então tá. Mas olha, que pessoa maravilhosa. É, mas tio Sidney, você pode fazer a comidinha que o senhor tá aprendendo aí, que eu vou aí e experimento. Sem problema nenhum, eu não sou dessas, tá bom? Agora, Tia Sidney, muito obrigada. Muito obrigada.